Fala galera, aqui é o João Foguinho Gama E hoje para mais um vídeo aqui no canal Hoje é... Um vlog no Bobis Então já chegou aqui né Já chegou aqui o meu lanche Isso nem me cabe na minha cabeça Tá, agora vamos abrir o meu lanche Agora a primeira coisa que eu vou fazer É abrir isso aqui Aê, consegui abrir finalmente Olha Eu consegui o cabecidinho Eu consegui o comum Que legal Tá, agora deixa aqui Tá, pelo que eu vi no vídeo É impossível de deixar ele Tá, agora vamos abrir o meu lanche Meu Deus, o hambúrguer aqui tá quente Tá, o chocolate Eu não gostei E esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau